Drem empregos e profissões, mais uma vez aqui na região oeste, região de Barreiras, com um cliente internacional, um cliente de Singapura, que planta café aqui na região oeste, que planta 1.800 hectares de café, e estamos muito felizes por poder estar fazendo parte e poder ter conquistado mais um cliente, fazendo um trabalho de excelência aqui, um trabalho com o caminhão MUC NR11, treinando aqui os colaboradores da empresa, e através desses colaboradores nós iremos fazer muitos mais treinamentos aqui, dizendo que nós amamos qualificar pessoas no Brasil, amamos trazer treinamento para as pessoas. Nós entendemos que só através da educação se consegue mudar um país, e a Drem empregos e profissões traz no seu sangue, no seu DNA, a importância e a necessidade de poder qualificar as pessoas cada vez mais, trazendo com excelência, com carinho, determinação e honestidade. Queremos agradecer mais uma vez, lembramos que você pode acessar também os nossos vídeos, os nossos cursos através do www.drincursosbr.com.br. Muito obrigado e até mais.